Olá, aqui é o Victor Palanti, vamos analisar agora a creatina monohidratada da Under-X. Eu não conheço essa marca, nunca utilizei nenhum suplemento dela, mas vamos dar uma olhada na tabela, nos ingredientes, o que ela tem a oferecer, tá bom? Então aqui de início a gente pode ver que é a creatina de 300 gramas, um pote de 300 gramas, e cada porção dela vem 3 gramas de creatina, então 3 gramas do produto, 3 gramas de creatina, tá certo? Ingredientes aqui, creatina monohidratada apenas e anti-humectante, isso aqui é para evitar que cria bolor, que estraga, então ele evita que fica úmido o espaço, ele resseca o pó mesmo, então não é, não causa, não tem calorias, não é açúcar, nada disso, é para preservar o produto mesmo. Então a creatina aqui pela tabela nutricional realmente é uma opção boa, porque você vai ter uma creatina pura, que vai durar aí nesse caso 100 dias, então é um investimento baixo para um ótimo resultado, né? Creatina é nível A em evidência científica de comprovação, portanto é um dos suplementos mais indicados, é o que realmente eu vejo como um dos poucos essenciais, porque é difícil você obter o total de creatina que o seu corpo consegue estocar só por meio da dieta, já que a gente teria que comer muita, muita, muita carne, o que acaba saindo caro, cansativo e também aumentaria aí o nosso, os nossos marcadores lipídicos, né? Que a carne acaba tendo bastante gordura saturada, tá bom? Então é isso, se você quiser testar, está disponível na Shopee, ou você pode procurar outra loja de sua confiança, outros vendedores de sua confiança, não conheço a marca, então vai de você testar, não, ver se está bom ou não, ver se é o que realmente diz que é, ou você assiste outros reviews aqui no canal, para você encontrar o laboratório de maior confiança para você. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.